Olá Júnior, boa noite, boa noite Eu vou fazer aqui mais uma combinação Tô mostrando aqui pra vocês a tabela Mais uma eliminação, acabei de fazer um Vou fazer outra agora Mais uma eliminação, dessa vez esse jogador aqui, olha Cadê o cara? É um alemão, é um alemão Opa, tava com ele aqui na agulha Alemanha, Alemanha Opa não, aqui mais pra cima Aqui 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 Esse daqui, olha Ixmelzer Ixmelzer, alguma coisa desse tipo aí Ele é do Borussia Dortmund Eu já vou até marcar ele aqui Como tirado, mais um que eu vou tirar Legal, todos esses amarelos são os que eu já tirei Dessa lista aqui, olha Dessa lista Aqui, legal Esses algos Aqui é o que eu precisaria ter O que estou faltando Pra poder eliminar ele Então, nesse caso aqui Acabei de colocar ele Que é Este daqui Este bendito Ixi Sei lá Esse filês aqui Ele é do Borussia Dortmund Então vamos lá tirar o cara Vamos lá Tirar o cara E eu vou tirar ele da seguinte forma Olha lá A minha caixinha de entrada aqui Minha caixa de entrada Vou aqui Tenho 69 Alemanha Acabei de comprar por mil contas Aqui, olha Alemanha Vou colocar ele pra lá Coloquei o Alemanha pra lá Legal Tudo isso aí São leilões que eu venci A grande maioria por mil Agora está difícil Depois que eu dei a dica aqui Está muito difícil tirar Mas eu ainda consigo algumas coisas Com algumas táticas Vamos lá Hum Olheiro Então mais um eliminado agora De forma barata Gastando apenas mil Eu estou querendo Ó Já atualizar ali Aquele dali pro lado Está vendo Cinco mil está pra cabana Aquele dali eu já estou fora Cinco contas eu não pago É Contratar jogador Então vamos lá Olha Tudo isso aqui Olha São Que eu ganhei de nações Eu compro Cinco estrelas mesmo Dois estrelas Que eu consigo fazer a combinação Dessa forma Alemanha Pé esquerdo Dá uma olhada Pé esquerdo Cadê Pé esquerdo Opa Aqui Pé esquerdo Vocês viram que não aparece O bola prata Porque a soma não dá No caso de dois Teria que ser no mínimo seis E lá pelo fim Que eu tenho bastante Eu acho Vamos ver Opa Cadê Desarme Acredito que seja Desarme Está lá Tirado Olha lá Ixemelzer Mais um Já marquei ali Vou tirar ele Bloquear Para não cometer o erro De liberar Então é isso aí gente Mais uma combinação Que deu 100% Não free logicamente Porque eu paguei mil Na Alemanha Mas Está dando certo Melhor pagar mil Do que pagar dez mil E depois liberar Então olha aí Mais um eliminado Jogador bom Bom Vocês sabem né Quando ele puxa assim Que dá essa matadinha Sendo um prata É excelente Sendo um ouro Quer dizer que ele é limitado Vamos lá Borussia Dortmund Mais um jogador Vem para o time Vai permanecer Adicionar Vou até colocar ele Para jogar Eu estou fazendo o time Aqui para dispensar As dez partidas Colocar ele em qualquer lugar Ele é lateral direito Lateral esquerdo Depois eu coloco ele Na posição Estou com três goleiros Nesse time aí Então é isso aí gente Mais uma combinação 100% Com um Comprado né Logicamente Então um abraço a todos aí E assim A gente vai eliminando Essa tabela aqui Assim a gente vai eliminando Essa tabela Assim a gente vai eliminando Cada dia Cada hora vai ficando Eu não vou me preocupar Em eliminar Os bolas Douradas Impótese alguma Porque se é para pagar Mais de dez mil Em um empresário Em um agente Em um olheiro E ainda tem que gastar Mais dois É melhor Rodar E cair logo Os dez mil Então minha preocupação É eliminar Os bolas pratas Que eu estou quase Acabando aqui Não vou acabar Mas diminuindo bastante Será bem melhor Ok Então um abração A todos E fiquem com Deus Obrigado mais uma vez Aí Pela atenção Amanhã certamente Nós vamos fazer O sorteio Dos GPIs Ok Abraço a todos Tchau 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 Tchau